Para fechar as sessões do Orçamento Participativo 2015, Cascais veio para a rua. Esta decidimos fazê-la ao ar público, de fazer também em frente à casa da comunidade, à casa da família de Cascais, que é aqui a Câmara Municipal de Cascais, e somos uma das maiores famílias do país, porque somos o quinto maior concelho populacional, com 208 mil habitantes. Nestas cinco edições, já cerca de 3 mil cidadãos saíram de casa para vir às sessões participativas. E aqui estão eles também a dar um grande exemplo. Eu acho que é muito importante que as pessoas continuem a participar no Orçamento Participativo e que tragam as ideias, porque tudo o que seja para melhorar o nosso concelho é bom para todos nós. A participação da ativa da população é que dá-nos estes desafios para todos nós, não só para os homens, mas para a população em geral que nós servimos e em quais nós nos inserimos dentro delas. Cascais tem a cidadania no coração e acho que isso foi uma coisa que nós também quisemos provar hoje ao fazer esta Assembleia aqui neste local tão emblemático, onde realmente as pessoas deixaram gravadas as suas mãos nas paredes do nosso edifício da Democracia Representativa. A democracia participativa é algo que vem reforçar a democracia representativa e que vem envolver os cidadãos na escolha de decisões que são para eles importantes e que muitas das vezes escapam ao próprio decisor político. O OP de Cascais já é o mais participado da Europa e este ano confirma-se o sucesso. Cascais é reconhecido a nível internacional, razão pela qual, e esta pode ser uma novidade, que fomos contactados pelo Mayor de Nova Iorque, acredito que até ao verão nós teremos essa possibilidade de o receber também aqui no nosso Conselho e explicarmos tudo o que fizemos com sucesso, mas acima de tudo explicar-lhes aquilo que fizemos que não correu tão bem, porque isso permite aos outros, ao fim e ao cabo, não estarem a gastar recursos em experiências que já sabemos que não funcionaram bem. Este ano, à semelhança dos outros anos, bastemos um novo recorde de participantes, tivemos 858 participantes e felizmente uma redução de propostas, o que quer dizer que as pessoas mais se organizam para vir participar. Mais gente, menos propostas, significa que a montante, as pessoas preparam-se para vir ao OP. Em primeiro lugar, em 159 anos, a proposta de português primária é a primeira. É a primeira vez que estamos a participar, não tínhamos nada ideia de como é que funcionava o orçamento participativo, portanto foi uma surpresa muito boa. Já tinha votado noutras ações do projeto participativo, mas nunca tínhamos feito nenhuma proposta. Os meus bombeiros desafiaram-me para isto e eu, como sou também bombeiro de carreira, não me esqueço as minhas origens, tive que estar com eles. Nos anos anteriormente tínhamos vestido já das escolas, também das associações, portanto eu acho que de ano para ano há grupos que se movimentam e vêm participar em peso no nosso OP. Mas no comitê geral, todas as propostas estão para espaço público. Começamos já na próxima segunda-feira a avaliação técnica destas mesmas propostas, porque os nossos municípios querem saber o que é que vai para a votação até ao final do mês de julho. Portanto, nós temos que preparar tudo, responder a todos e também avaliar essas mesmas propostas de forma a se saber se elas estão dentro do quadro de elegibilidade ou não. E também dar tempo aos munícipes para contestarem a nossa decisão, porque o OP tem essa possibilidade. Mesmo que rejeitemos uma proposta, os munícipes podem contestar a nossa decisão. Nesta primeira fase foram aceitos 46 propostas para melhorar as freguesias do Conselho. Todos nós achamos, enquanto munícipes, de extrema importância para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em particular, renovar infraestruturas e acessos, o que dá uma melhor imagem de Cascais e acho que é bom para todos. E todos devemos participar e termos o nosso papel ativo na sociedade em que vivemos. Legenda Adriana Zanotto